E ó, a Pai de Florianópolis também foi muito atingida pela chuva da última semana. Quase que não perdoa ninguém essa chuvarada, né? Agora precisa da nossa ajuda porque não tem jeito de recomeçar o ano letivo desse jeito, né? O Zanotto foi até lá para nos mostrar os estragos e como a gente pode ajudar nesse passo a passo da ajuda à Pai. Vamos ver. No próximo dia 5 de fevereiro, a Pai aqui de Florianópolis abre novamente suas portas para o atendimento. São cerca de 600 crianças. O problema é que toda essa chuva que veio aqui para a região de Florianópolis também causou muito prejuízo e estragos aqui na Pai. Dá uma olhada na situação das salas. Ainda há muita sujeira e com tudo isso agora é uma corrida contra o tempo. Recuperar os utensílios, os móveis que foram totalmente destruídos com a água acumulada e principalmente conseguir limpar esse espaço e dar o atendimento a essas crianças. Elisabeth, são praticamente três semanas, há muito trabalho a ser feito e pelo que você tem nos passado, somente vocês funcionários, sozinhos, pais, não vão conseguir arrumar tudo. Não, nós não vamos conseguir realmente. Nós estamos precisando de ajuda, né? Então, a gente pede a quem possa nos ajudar, essas empresas que têm equipamentos para fazer esse tipo de limpeza, que venha fazer essa sua parte social, que venha doar esse serviço para nós. Porque nós precisamos atender esses alunos. E do jeito que está, não tem condição de ficar. Tem muito barro, muita sujeira. Nós estamos com a parte elétrica também afetada. Precisamos de ver o que é possível fazer para retomar os nossos atendimentos normalmente. Essa sala que nós estamos entrando agora acontece a estimulação das crianças, dos alunos atendidos aqui na Pai de Florianópolis. Os banheiros estão comprometidos. O abastecimento de água só foi normalizado no dia de ontem. E como a gente consegue perceber, ainda há muita sujeira, muita lama. Além do estrago, do dano ao patrimônio que não será mais recuperado, como mesas, balcões, armários, aqui da Pai de Florianópolis. Até porque, além dessa sujeira, o que a gente sente aqui no local, em virtude da umidade, é um cheiro, um odor muito forte ainda, dessa água que ficou toda acumulada aqui nessa sala da Pai. E a gente continua andando e caminhando. E pelos corredores nós encontramos é isso ainda. Muita sujeira. A Pai é uma instituição importante para a comunidade. Faz um trabalho incrível com as crianças, com os alunos. E, nesse momento, acho que é muito importante o auxílio de todos, de toda a comunidade, para que a Pai possa voltar às suas atividades normais já no mês de fevereiro. Os pais também se programam no trabalho, em tudo, para que os filhos comecem a frequentar. E, realmente, do jeito que está, a gente não vai ter condição de começar a atender esses alunos. Poxa, que situação difícil. Dói o nosso coração, né? A Pai está sem telefone também. Então, quem quer ajudar tem que entrar em contato direto com o telefone da presidente lá da Pai. Cuidado, gente. Não vai passar trote, por favor. Responsabilidade é telefone real das pessoas que trabalham duro lá. 98823-8809. Segura a garotada em casa aí. Ou no telefone do André, que também é parte da diretoria da Pai, que é o 98806-2200. Se tiver condições, liga e ajuda como você puder, porque toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigado.